Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Perdi já, quero agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso vídeo Seja todo bem-vindo, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva Ative aí o sininho de notificações para não perder todos os vídeos que a gente vai estar postando aí A cada semana, fazer o possível para estar voltando a postar esse tipo de conteúdo Que é o tipo de conteúdo aqui do nosso canal Vamos fazer uma mesclade aí, postando aí algumas coisas diferentes para todos vocês E aí, como vocês podem ver, estamos aí no nosso sertão O sertão está verde, está chovendo, olha que maravilha E vocês estão de carona aí no ônibus, né? Estou pegando aí em destino a cidade de Caetité, Bahia Estou levando aí o pessoal, os senhores e senhoras para fazer a cirurgia E vocês acompanham comigo aí um pouco da nossa viagem Beleza? Vem comigo Nesse trecho aí, já passamos já da cidade de Tanque Novo Já estamos aí no trevo aí de Gaporã, pegando aí e sumindo, como vocês podem ver É um trechinho bem sinuoso, né? Muitas curvas, os carros que descem, descem também com muito cuidado, com muita cautela Até pegar aquele trocamento aí que vai para Caetité Aí fica mais ou menos uns 45 a 50 km para poder chegar na cidade Aí a gente descendo aí com cuidado Para não acontecer nenhum risco de acidente Aí nesse momento aí, eu dei uma paradinha de gravar Que me assustei, começou a acender aí uma luz de injeção E aí fiquei meio preocupado Aí as bichas começaram a acender tudo Estava aparecendo um pisca-pisca E a JBL batendo no centro aí, hein? Ouvindo a musiquinha para distrair Mas eu creio que deve ser alguma coisinha simples que deu aí, né? Para poder acender essa luz aí de alvaria Fiquei realmente preocupado, né? Estava a luz de injeção acesa E essa outra luz ali no painel também Dando uma divertência aí que Só mesmo levando, passando no scan para ver o que foi, né? A gente pegou uma subida meio íngreme E a gente anda sempre aí De dois mil giros, mil e quinhentos giros Sempre batendo ali no verdinho Mas vamos prosseguir a viagem Ouvindo a musiquinha para a luz Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos voltar lá para o hospital. O hospital eu não filmei, mas é ali, onde é que está aquele verdinho ali, ó. Onde é que está aquele verde ali, ali é o hospital. Gente de todos os municípios que está aqui fazendo esse mutirão do catarata. É massa aqui, viu? Primeira vez que eu vim aqui. Nunca tinha vindo aqui, em cidade de Tecité. Muito bom. Tchau, tchau. 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 É isso aí, pessoal. Engambiar com nós mesmo. Vamos fazer o teste. Será que aguenta essas cordinhas finas? É isso aí E a JBL batendo Dois metros de altura